A minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha, entra no ar a entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento cotidiano de Farroupilha em pauta na nossa programação. O que é daqui, você vê por aqui. A entrevista do dia está nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Ainda vocês nos acompanham também com o Facebook TV Serra Farroupilha, tem a nossa página no Facebook, se programa na íntegra na nossa página no Facebook. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra e ainda o nosso site www.tvserra.tv com os conteúdos do dia e um streaming com a programação. O que passa nos canais da NET está 24 horas na rede mundial de computadores no nosso site. Então a gente faz tudo para estar junto com todos vocês. É sempre muito bom. Eu quero pedir a licença agora durante o período do vídeo para fazer a retirada da máscara, mas ao mesmo tempo reforçar também de que ainda a gente precisa continuar se cuidando. Então o uso de máscara, o álcool em gel e também na medida do possível evitar aglomeração de pessoas são procedimentos que vão nos ajudar a superar melhor a pandemia. Aliviou a pandemia, não terminou a pandemia, então vamos com calma porque o nosso resultado de hoje ou a nossa conduta, o nosso comportamento de hoje vai ser o resultado de amanhã. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para nossa entrevista do dia a professora de língua portuguesa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz e Nova Milano, a professora Joelma Inês Casa. A professora Joelma Inês Casa está, é finalista, foi finalista na Olimpíada Brasileira da Língua Portuguesa. Em mais de 60 mil trabalhos participantes, a professora Joelma chegou lá e é a única representante da Serra Gaúcha e também do estado do Rio Grande do Sul. Mais um grande prêmio, um grande reconhecimento para a educação no município de Farropilha e mais uma vez com, como a gente diz, endereço certo, Nova Milano, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz. Eu quero cumprimentar e agradecer a professora Joelma Inês Casa, que é a nossa convidada no dia de hoje. Professora, fique à vontade, se quiseres manter a máscara, não há problema. Se sentires a segurança para removê-la também, poderá fazê-lo. Bem-vinda, olá, tudo bem? Então, peço licença para retirar a minha máscara. Olá, é um prazer enorme estar aqui para divulgar, então, essa conquista para a educação de Santa Cruz, de Farropilha e de todo o estado do Rio Grande do Sul. Com certeza. Bom, acho que é importante para início de conversa, porque é mais uma conquista, como bem coloca a professora, acima de tudo é um prêmio para a nossa qualidade educacional aqui no município de Farropilha, mais uma vez vai para Nova Milano, mas é para toda a rede. É Farropilha que está no pódio, em outras palavras. O que é, propriamente, a Olimpíada Brasileira da Língua Portuguesa, professora Joelma? A Olimpíada de Língua Portuguesa acontece a cada dois anos. Então, em 2021 foi a sétima edição. É um projeto promovido pelo Ministério da Educação, que envolve todas as escolas do país inteiro, onde a gente trabalha com gêneros textuais. Dependendo do ano do aluno, que o aluno está inserido, a gente trabalha com um gênero textual. Eu sou profe do sexto ano, então, eu trabalhei com memórias literárias, eu participei na categoria de memórias literárias, onde eu desenvolvi um projeto para fazê-los, então, escrever, trabalhar a habilidade da leitura e da escrita dentro desse gênero textual que é proposto pela Olimpíada. Certo. Então, foi um trabalho, claro, que houve a participação da professora e também dos alunos. Isso. Eu trabalhei, então, com a turma de sexto ano, a 602, uma turma composta por 19 alunos, e eu trabalhei, então, com eles e desenvolvi todas as etapas do projeto com toda a turma. Com toda a turma, com certeza. Bom, e que gênero literário foi trabalhado? Então, sexto ano são memórias literárias, que é um gênero textual, onde a gente escuta, a gente ouve histórias e a gente escreve em primeira pessoa. Então, os alunos ouviram uma pessoa que foi na escola conversar com eles e escreveram em primeira pessoa, como se fosse algo que eles vivenciaram. Os alunos sendo autores. Isso aí. Autores, né? Certo. São eles o foco do ensino. E qual foi o trabalho? Qual foi o conteúdo trabalhado? Então, o tema da Olimpíada é o lugar onde eu vivo. A minha tarefa era trabalhar memórias literárias dentro desse assunto, o lugar onde eu vivo. A Escola Santa Cruz, localizada em Nova Milano, que é o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E eu quis entrar com uma proposta diferente, porque a valorização do imigrante italiano já existe lá. E que bom que isso acontece, é muito importante a gente valorizar. Mas eu queria vir com outro aspecto, queria quebrar paradigmas. Então, o meu olhar foi voltado para a reflexão, para o questionamento de como outras etnias são aceitas e recebidas em Nova Milano. Dentro de uma região colonizada por italianos. Exatamente. Então, eu vim com essa tarefa. Esse propósito. De fazer, então, enxergar além. E quem não é italiano, como é que se sente? Como é que se reconhece fazendo parte desse grupo? Claro, claro. Então, teve uma etapa que a professora também fundamentou o trabalho, mas teve o envolvimento dos alunos. Porque eles ouviram uma história, ouviram relatos e depois eles transcreveram. Eles escreveram usando a primeira pessoa, né? Isso é a primeira parte. Eu fiz toda a volta para o passado, de falar sobre a imigração italiana, dos primeiros imigrantes que chegaram em Nova Milano. A gente foi visitar a praça, então, ver os monumentos, para eles reforçar o quanto a cultura italiana é valorizada pela comunidade. E o que bom que isso acontece. E aí, para chegar na outra abordagem, então, eu convidei uma senhora que é moradora de Nova Milano, a dona Ercila Gervasoni dos Santos. Sim. Uma senhora de 78 anos. Muita história para contar. E aí, ela contou para os alunos o que ela viveu quando jovem, o que ela precisou enfrentar para viver um grande amor, porque ela se apaixonou e ela casou com um negro. E aí, na época, enfim, foi muito falado em Nova Milano. Sim. E aí, ela aborda essa questão, então, do que ela precisou enfrentar para viver esse amor. As dificuldades e, enfim, toda a situação muito delicada, porque havia até um certo preconceito, né, com relação, ah, italiano não casa com negro, né, tinha no passado e, infelizmente, tinha isso. Talvez até tenhamos ainda algum resquício nos dias atuais, mas a sociedade tem que, aos poucos, ir superando tudo isso, né. Isso, quer dizer, são as histórias que não são contadas. Sim. A gente sabe muita coisa de Nova Milano, mas tem as histórias que não chegam. Então, eu acho que, sim, que é importante a gente abordar essas questões também, para a questão da valorização de todas as culturas e o respeito, porque, afinal de contas, mais do que abordar a leitura e a escrita com meus alunos, eu estou ajudando na formação deles como cidadãos. Como cidadãos, né, com certeza. E o envolvimento dos alunos, como é que foi? Eles gostaram da experiência, porque é, na verdade, a história mesclada com a realidade, né? Então, o projeto iniciou em março, ainda com eles em casa, nas aulas remotas. Quando eu comecei o projeto, eu não conhecia meus alunos presencialmente, então teve todo esse desafio. Era só pela tela? Sim. Era só o rostinho ali, a fotinho que aparecia quando eles entravam na aula virtual. Então, o desafio foi muito grande. Afinal de contas, eu não conhecia meus alunos presencialmente, mas eles foram se envolvendo, sim, eles... Cada etapa, eles iam entendendo o processo, eles iam melhorando na escrita. Então, acho que o meu maior orgulho é poder dizer que sim, que eles evoluíram no entendimento dentro daquele gênero pessoal que eu estava propondo. E nas evoluções e pensamentos, as reflexões que eles fizeram após todo esse projeto, acho que é algo grandiosíssimo que vai ficar marcado com certeza, não só na minha vida, mas na vida de todos os que participaram desse projeto. É, até porque eu estava aqui recordando um pouco das minhas aulas também de língua portuguesa e eu sempre gostei muito de redação, sempre tive uma familiaridade muito grande com a redação, até porque fazer uma redação ou fazer um texto parece algo muito simples, mas não é simples, não é só jogar ideias. Você tem que concatenar essas ideias, você tem que amarrar elas, ligar elas, é um assunto, desenvolve o assunto, apresenta argumentos, depois você pode ter uma parte conclusiva. Então, eu fico imaginando os alunos, né, professora Joelma, porque eles também tiveram contato com a bibliografia escrita, mas tiveram a oportunidade de ouvir uma pessoa contando o seu próprio relato. Então, é como uma esponja, absorve tudo, mas tem que organizar tudo isso, né? Então, eles tiveram um momento onde eles se viram como autores de suas próprias memórias. Eu quis que eles entendessem que, mesmo eles, com uma média ali de 12 anos, eles já são pessoas que têm memórias do como é importante valorizar a história de cada um. E também a questão, eu acho que eles perceberam muito a responsabilidade que eles tinham em mãos de fazer um bom texto, digno daquela história que eles estavam ouvindo. A preocupação deles em que aquela senhora, por tudo que ela viveu, por tudo que ela enfrentou, ela merecia um bom texto. Então, foi lindo o envolvimento deles nessa questão de querer homenagear, da melhor maneira, aquela senhora que veio lá abrir a mente, abrir o coração, para contar, então, o que ela tinha vivido. Com certeza. E a dona Ercília esteve na escola, propriamente? Sim, ela esteve, então, na escola. Isso depois que a pandemia aliviou um pouco, né? Até nós estávamos em época de grupo A e grupo B, então não estavam todos os alunos presentes. Metade da turma estava acompanhando o presencial e a outra metade acompanhou pelo meeting. Então, ainda era um momento que não tinha... Plataforma virtual. Isso, não estavam todos os alunos juntos ao mesmo tempo. Presencialmente, sim. Não era permitido, mas então aconteceu dessa maneira. Alguns no presencial e alguns no virtual tiveram oportunidade de mesmo em casa. Então, eu ouvi, e eles mandavam as perguntas ali pelo chat, interagiram com ela dessa maneira. E eu ia chegar nesse ponto também, houve interação, perguntas por parte deles, que perguntas eles acabaram colocando também algumas para a dona Ercília. Então, eu fiz o trabalho de preparação, né? Sim. De deixar eles preparados do que eles iam perguntar, o que a gente ia ouvir, mas eles não precisaram das minhas perguntas. Surgiram muitas perguntas e foi uma troca, assim, não era mais uma entrevista, era uma conversa entre amigos. Era um bate-papo, um bate-papo. Sim. Então, as perguntas foram naturais, surgiram de maneira natural. E a curiosidade deles do como foi a questão com a família, o pai e a mãe, como é que ela enfrentou isso. E as perguntas, hoje, o esposo dela já é falecido faz em torno de 20 anos, mas se ela se arrepende, se ela teria feito diferente. Se ela teria feito de novo. Então, o que aprendizado, o que ela quer deixar de mensagem para eles. Se alguém estiver numa situação parecida, o que ela aconselha. Então, foram, sim, perguntas maravilhosas. Claro. Eles se envolveram muito. E a questão da produção textual dos alunos, a professora interferiu, a professora, qual foi o preparo depois de feito o texto, somente a correção da língua portuguesa? Então, após a entrevista com a dona Ercila, a gente, em sala de aula, então, voltou a ter uma conversa para analisar ali que ponto seria interessante abordar dentro do texto, se eles tinham alguma dúvida, compartilhamento de ideia entre os colegas, que às vezes um captou mais uma informação, outro já lembrou o que chamou atenção, mas foi outro fato. Então, eles tiveram essa troca de experiências. Eles fizeram, então, o que a gente chama de primeira versão, a primeira escrita do texto. Aí, eu dei uma olhada. Então, aí eu vou orientando o que eu acho que eles podem acrescentar, algum erro ali de ortografia para eles irem corrigindo. Concordância verbal, nominal, enfim. Tudo isso. Tudo isso. E aí, eu reforço bastante a questão deles, para a própria família, para eles lerem o texto, pensado assim de maneira. Então, quem não ouviu a dona Ercila contando a história, se ler o meu texto, vai entender a história? Porque a profe ouviu, a profe sabe o que ele está querendo dizer. Aí, eu pedia para eles em casa, com a ajuda dos familiares, fazer esse teste. Então, quem não ouviu a dona Ercila, através do meu texto, consegue entender qual é a história? Percebe qual que é o propósito da atividade? Então, eles foram aos pouquinhos. E o legal disso é que as famílias foram interagindo, então, ajudando ali nas produções, e vieram coisas que estavam além do que eu esperava. A produção foi rica, então? Foi, riquíssima. Foi, riquíssima. E foram quantos alunos que participaram desse contato com a dona Ercila? Então, a turma, são 19 alunos. Toda a turma, 600 e... 602. 602, tá. Isso, que é o sexto ano. Então, metade estava presencial, e outra metade teve o contato ali, virtual. E todos os 19 alunos elaboraram textos, redigiram textos? Sim, todos eles escreveram, então, em primeira pessoa, como se a história tivesse acontecido com eles. E aí, eu precisei selecionar os dois melhores, porque eu tinha que mandar, junto com o meu relato de prática, para a comissão da Olimpíada, uma demonstração do que foi feito em sala de aula. Então, eu escolhi dois alunos para os textos irem como exemplo de todo o trabalho que foi feito com a turma. Então, dos 19 alunos que escreveram, dois tiveram a alegria de ter o texto selecionado para envasar o trabalho para fins de avaliação do Comitê da Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Isso, foram dois. Foi nesse sentido. Foi um trabalho que levou muito tempo, até para a gente ter uma cronologia. Começou lá em março ainda, né? Sim, então, foi início ali em março, ele projetou e finalizou ali em agosto, porque foi passando por etapas. Então, o que aconteceu na sexta passada foi a divulgação da etapa nacional. Mas antes teve, então, a etapa escolar, a municipal, a estadual e a região sul do Brasil. Então, o trabalho está passando por comissões de avaliação há um certo tempo. Então, a partir de agosto, o projeto estava pronto e ele foi passando, então, pelas etapas da Olimpíada de Língua Portuguesa. Certo. Então, teve uma seleção dentro da própria escola, no município, no estado, na região sul, até chegar à plataforma, ao âmbito nacional, né? Foi nesse sentido. E é a primeira vez que a professora participa do projeto da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa? Sim, eu, então, em 2021, primeiro ano. Poxa, hein? Já entrou debutando com tudo, hein? Em 2019, então, a Escola Santo Agosto tinha ficado medalha de prata com a professora Veridiana, que é a nossa atual diretora. A Veri. A Veri. Então, eu acompanhei ali, em 2019, o trabalho dela, e aí, em 2021, daí, fui eu como a professora. Como a professora. Porque só pode ser alunos do sexto ano, é isso? Para trabalhar Memórias Literárias, é sexto e sétimo. Sexto e sétimo. Cada ano tem a sua categoria. Eu, como eu sou profe do sexto, então, fico dentro das Memórias Literárias. A Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa só trabalhou Memórias Literárias ou outros gêneros também? São cinco categorias. É alunos do quinto ano até o terceiro ano do ensino médio. Temos poema, Memórias Literárias, Crônica, Artigo de Opinião e Documentário. Sim. Então, podia escolher dentre esses cinco temas. Gêneros, em outras palavras. Só então, eu fiquei dentro das Memórias porque eu sou profe do sexto e o sexto só pode fazer Memórias. E como surgiu essa proposta? Porque daqui a pouco, muito comum, talvez, e rico, importante, se trabalhar em Nova Milano a questão da colonização italiana. Isso já foi muito trabalhado, enfim, é o berço da colonização italiana no estado do Rio Grande do Sul. Mas, como é que surgiu, professora, na sua proposta de trabalho também? Vamos inserir o relacionamento da cultura italiana com a cultura afro. Então, a ideia, eu tinha essa angústia de que eu queria fazer algo diferente, eu queria trazer um propósito diferente, um olhar diferente para Nova Milano, porque eu acho que o imigrante italiano, sim, é muito valorizado. Eu sou descendente de imigrantes italianos, valorizo muito isso, mas eu queria sair do óbvio, eu queria quebrar a expectativa. Esse era o meu propósito, quebrar paradigmas, e aí eu pensei, então, nas outras culturas. E aí eu questionei os meus alunos, se eles já tinham parado para pensar. Mas quem não é imigrante italiano se sente como aqui? Como é que ele é reconhecido? Como é que ele é aceito? O que ele ouve? Ele está inserido ou ele está à margem de tudo? E aí, então, o trabalho, as primeiras etapas, foi toda a abordagem do reconhecimento do italiano para eles verem o quão forte é essa presença. A gente olhou os monumentos da praça, onde tem as placas ali com o nome das primeiras famílias que chegaram. Três primeiras famílias. Eles foram visitar com a professora de história o museu que tem em Nova Milano. Da Bea Flach. Isso aí. Então, eles fizeram todo esse trabalho, porque a maioria, sim, já tinha conhecimento, mas alguns também não sabiam o quão forte era. Porque nem todos são moradores de Nova Milano. Exatamente. Era isso que eu ia entrar. Tem moradores dali de Nova Milano, das capelas que pertencem a Nova Milano, mas também tem moradores daqui de bairros e talvez até do centro da cidade, né? Sim, temos alguns alunos, então, que não são propriamente da comunidade, mas estão por estudarem lá, estão inseridos em Nova Milano. E aí foi feito todo esse trabalho primeiro para reforçar sobre a cultura italiana, o que eles já conhecem, o que eles têm de novidade, para, então, entrar nessa abordagem diferente. E para eles também foi, não sei se a palavra é um choque, mas, nossa, professora, a gente vai falar de outra coisa que não é o imigrante italiano. Sim, a gente vai falar. Acho que o pensamento era, meu Deus, tem negro em Nova Milano? Sim, tem. Sim. Então, é aquela história que não é contada, história que não é dita, ou que a gente nunca parou para pensar na verdade. Existe e só não é falado. A gente acaba deixando de lado, não percebe, e, às vezes, acontecem algumas falhas de comentários, de questão de respeito por não ser trabalhado isso, de não fazer eles pensarem que todas as culturas são importantes e todas têm que ser valorizadas, todas têm a sua história. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com a professora Joelma Inês Casa, é nossa convidada no dia de hoje, aqui na entrevista do dia também, é a professora campeã da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Ela teve o seu trabalho selecionado em mais de 60 mil trabalhos inscritos, entre todo, no âmbito do território nacional e foi a única selecionada, única reconhecida no estado do Rio Grande do Sul. É da onde? É de Farroupilha? Trabalha onde? Em Nova Milano. A gente volta em seguida. Tudo para o seu pet a um clique de distância. Confere essa novidade exclusiva que está chegando em Farroupilha. Há lojas Colombo que tem tudo para a sua casa. Agora também tem tudo para o seu pet. São alimentos, roupas, brinquedos, acessórios e medicamentos que você encontra no colombo.com.br. A entrega é em até uma hora e o frete é gratuito para a cidade. São mais de mil itens para o seu pet em até seis vezes no cartão. Acesse colombo.com.br ou nos chama no ar, se confira. É só na Colombo Pet. Estar perto do comércio e o pequeno produtor Um futuro para valer De união com mais amor É minha cidade que deixo crescer A felicidade a poucos metros de você Valorize o que é daqui Farroupilha caminhando para um futuro mais feliz Viva a Farroupilha Viva e descubra a Farroupilha Uma iniciativa sim de lojas A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado E além da linha completa de seguros A Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos 1325 Centro Fones 2628-2200 Watts 5499146-9446 Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do grupo Bigfer no país Nossas fábricas tem mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha no Rio Grande do Sul em Curitiba no Paraná e em Votuporanga em São Paulo Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro metal mecânico linha branca metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior Temos frota própria o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional Estamos andando no caminho certo em Nome acessórios para móveis do com a chuva Eu quero ir e-lhe Eu quero ir e-lhe Eu quero ir e-lhe A Bitcoin está pique e recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e está exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração está aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcoin está on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no Watch 9 8402 3364. O Mercadão dos Óculos Farroupilha tem tudo o que você quer. Inúmeros modelos de óculos e grau masculinos e femininos. Grande quantidade de modelos de óculos e sol. Os lançamentos do momento e as novidades da hora. Os melhores preços de Farroupilha e condições de pagamento que cabem direitinho no seu orçamento. Localização privilegiada e central, bem à mão. Então, venha para o Mercadão dos Óculos e tenha tudo isso e muito mais. Avenida Júlio de Cacilhos 852, no Calçadão de Farroupilha. A Toque de Classe é a pioneira na cidade na montagem e desmontagem de árvores de Natal. Agende conosco e decore sua casa ou local de trabalho com a nossa linha exclusiva. São árvores natalinas, guirlandas, laços, arranjos, enfeites diversos e muito mais para deixar sua residência ou comércio impecável para o Natal. Confie a Toque de Classe, a decoração natalina e surpreenda-se. Passadas as festas, nossa equipe fará a desmontagem de toda a decoração. Simplifique e viva intensamente a magia do Natal com a linha completa de decoração da Toque de Classe. Porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228 Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente ao Banco do Brasil, Fone 3268 1466. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia. Telejornalismo local é aqui na nossa TV Serra Farroupilha, a TV da nossa comunidade, a minha, a sua, a nossa TV. A TV de Farroupilha que mostra o que acontece, então, na nossa comunidade. Hoje a nossa convidada, a professora de língua portuguesa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz de Nova Milano, a professora Joelma Inês Casa, que está com a gente aqui nos estúdios. Ela é vencedora da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, na categoria Memórias, no gênero literário Memórias. Então, ela participou do projeto junto com os alunos do sexto ano da Turma 602 da Escola Santa Cruz de Nova Milano. E no último, na última sexta-feira, dia 10 de novembro, ocorreu, então, a revelação dos agraciados, afinal, que foi toda ela virtual, né, professora? Foi, este ano, sim. Nada de viagem, só conexão. Mas a emoção foi, valeu a pena. Então, a revelação da etapa nacional foi na última sexta-feira, no encontro virtual. Eu e os outros professores finalistas, então, dos outros estados do Brasil, a gente estava na plateia virtual. Então, mesmo... Eram quantos finalistas? Eram 16 em cada categoria. 16 em cada categoria? São cinco categorias e eram 16 finalistas. Certo. Então, mesmo não estando lá presencialmente, a gente entrou na plateia virtual com a emoção, a energia, a gente sentia uma energia do outro. Foi algo bem bacana. A gente entrou com cartazes, com o nome da escola, com o nome da cidade. Então, a felicidade estampada no rosto de todos dava para ver que a emoção tomou conta do evento. E quais são os principais critérios que balizaram, que apontaram os premiados, os vencedores da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa? Então, esse ano, o regulamento, eles mudaram um pouco em questão da pandemia. Adaptaram eles, certamente. Sim. Então, foi voltado mais para a questão do trabalho que foi desenvolvido em sala de aula pelo professor, e não só o texto do aluno. Então, eram 10 pontos. Seis pontos eram avaliados dentro do relato de prática que o professor escreveu. 60%, né? Dois pontos e meio eram para os textos que foram mandados como demonstração de que realmente foi feito aquele projeto. A produção textual dos alunos. Isso. Foram mandados dois alunos e eu mandei três produções de cada um deles. E um ponto e meio era o que eles chamavam de álbum da turma, que foi feito um vídeo, então, mostrando ali um resumo de tudo que foi feito durante o projeto. Aí fechava os 10 pontos. Certo. Como é que foi? Partilha conosco também como é que foi o momento em que teve na plataforma virtual o nome de Joelma Inescasa. Porque eles mostravam primeiro o nome, só que eu não enxergava, porque eu estava ali em outra plataforma junto com os outros finalistas. Então, eu precisava esperar ela ouvir. E aí ela, então, aqui está o nome. E eu não enxergava. Aí quando ela falou Joelma Inescasa, aí aquela sensação, eu vou chorar ou eu vou rir? O que eu faço agora? É um misto de alegria, né? Sim. Então, o chorar de felicidade, acho que foi realmente isso. Você estava em casa ou estava na escola mesmo? Eu estava em casa. Em casa. Estava em casa. Acompanhando de casa. Com a minha mãe ali pertinho. Sim. E aí o pessoal, então os colegas, no grupo do WhatsApp, já estavam acompanhando, né? Sim. Então, como foi exibido pelo canal do YouTube, então os colegas estavam acompanhando. Acompanhando. Aqui no Rio Grande do Sul, nacionalmente, você foi a única reconhecida. Sim, então o Rio Grande do Sul só conquistou com o gênero Memórias Literárias. Memórias Literárias, né? Sim, somente isso, né? Claro que teve outros estados brasileiros que tiveram mais do que um ganhador, em outras palavras, né? Sim. No Rio Grande do Sul que só teve. E o que eu disse anteriormente, é no Rio Grande do Sul, é aonde? É em Farroupilha. É aonde? É na Escola Santa Cruz e Nova Milano. Mais uma premiação muito importante. O que representa, professora, na sua visão também, essa conquista, tanto para a Escola Santa Cruz, quanto para a própria rede educacional, a própria política educacional aqui de Farroupilha? Isso, então, é um feito não só da escola, então, para o município, para o Estado. Acho que a importância é a gente ver que a valorização da educação de qualidade, quanto a gente faz pela educação, quanto a gente coloca ela em primeiro lugar, o resultado vem, tanto que quando eu fui fazer o meu trabalho, eu tinha que escolher um foco. Qual era o foco, o tema do meu trabalho? E eu escolhi o amor. Então, o meu trabalho, o foco dele é o amor, desde o amor que eu sinto pela educação, pelos meus alunos, que no começo eu nem conhecia eles presencialmente, mas o amor que eu já sentia por eles... Foi amor às cegas. Foi. E aí, a concuminância ali, trazendo uma história de amor. Então, o foco é o amor, e eu acho que quando a gente faz com o amor, quando a gente traz o amor para a educação, o resultado vem. Com certeza, ele aparece, né? E como é que foi fazer... Estava pensando aqui, porque nós estamos numa época totalmente diferente, marcada muito pela tecnologia, pelos meios digitais, enfim, pela facilidade. Eu fico impressionado porque eu tenho um filho que não tem seis anos e ele tem maior facilidade do que o pai que tem 40 e lá se vai em lidar com o celular. Sabe o quê? É muita facilidade. Então, nós estamos numa geração muito virtual. O que eu quero colocar, professora? A gente percebe que as crianças, os alunos de hoje estão muito conectados, muito ligados. E como é que é motivá-los a pegar uma caneta, uma folha, um caderno e escrever um texto? Acho que deixa bem claro a questão, enfim, que a tecnologia está ali. Ela é importante. Ela é importante, sim. Tanto que na pandemia foi ela que nos permitiu... Ela que nos salvou, em outras palavras. Ela que manteve o laço do professor com o aluno, mas que a gente tem que ter a percepção de quando a gente pode, por exemplo, usar a linguagem virtual e quando não é o momento. Então, de mostrar para eles, mostrar o caminho de quando, sim, eles podem ir na rede social, escrever com a linguagem que é adequada e quando isso não cabe. Então, saber diferenciar os momentos da linguagem. Sim, com certeza. E eles tiveram assim... Foi fácil sensibilizar eles, essa minha pergunta também. Porque daqui a pouco tem tanta... Eles preferem outros atrativos tecnológicos. Ah, não. Escrever? Não. Ah, não, prof. Teve isso ou o pessoal emplacou direto? Sempre é difícil motivar na leitura e na escrita, mas eu acho que o gênero me ajudou muito. Sim. E como são as memórias deles, e eu também expus as minhas memórias... As vivências. A gente trata com carinho. Então, essa parte de ficar maçante e escrever, fica de lado. Porque eu acho que eles reconhecem que estão mexendo com a vida de uma pessoa. Então, é por isso que eu acho que sim que o foco é o amor, porque o gênero permite isso. Então, a escrita facilitou nessa parte. E a diretora da Escola Santa Cruz, a querida professora Veridiana Brustolin, é pura alegria, é sorriso de ponta a ponta, de orelha. Sim, a Veri está muito feliz. Ela me ajudou muito nesse projeto. Então, todas as ideias que eu tinha, eu ia passando para ela. Na parte do desenvolvimento do meu relato também, eu quis um olhar dela. E ela apoia sempre, todos os projetos, todos os concursos que a escola faz. É a grande apoiadora. A gente diz, esse ano mudou as Olimpíadas, será que a gente vai fazer? Ela é sempre a primeira. Vai fazer, a gente tem capacidade. Então, ela sempre está ali para motivar. Porque, às vezes, tem momentos que a gente fica na dúvida. Âmbito nacional, será que eu sou capaz disso? E ela é sempre aquela que nos motiva. Sim. E o resultado vem. Até porque Nova Milano, a gente tem, né? Professora Joelma, você está lá desde 2019. São três anos, aproximadamente três anos, na escola, compondo o quadro de docentes da Escola Santa Cruz de Nova Milano. Mas nós temos um, tem algo diferente na Escola Santa Cruz, que é a qualidade, eu acho que nós temos uma proximidade ali de professores, direção com alunos, as famílias participam. Ou seja, todos pegam, me perdoem o termo, todos pegam juntos na educação, né? Sim, quando a gente fala... E aí dá o resultado. Quando a gente fala que a família Santa Cruz é de verdade. Quem está dentro e faz parte da Escola Santa Cruz, de alguma maneira, a gente sente algo diferente. A gente sabe que ali no projeto, o que eu precisava dos meus colegas, das famílias, dos alunos, é exatamente isso que a gente pega junto. É a família Santa Cruz que está ali. Tanto que é uma conquista, então, não é da professora Joelma, não é da turma 602. É a família Santa Cruz. E é de farroupilha, né? É nosso, é nosso, com certeza. Algo mais, prof, que você gostaria de acrescentar também sobre a Olimpíada, a participação na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Olha que a professora Joelma participou pela primeira vez e já foi com tudo. Colocou o pé direito, chegou lá, é campeã, hein? Foi finalista e é uma das campeãs. Então, foram 16 premiações em cada categoria, é isso? Em cada gênero? Eram 16 finalistas e aí eram 4 de cada categoria. 4 de cada categoria, né? Cada categoria. Então, nós temos a professora Joelma sendo uma das 4 na categoria Memórias Literárias. Não é fácil, não é brincadeira, como a gente diz. Algo mais que você gostaria de colocar sobre esse feito, essa caminhada que tanto nos orgulha também? Então, às vezes eu brinco, né? Que o foco no amor deu certo. E realmente, então, quando a gente faz com amor, as coisas acontecem. E a questão também de estar vindo de uma pandemia. Então, tudo que aconteceu ano passado, distanciamento, de os alunos estarem em casa, de não ter tido contato. Por exemplo, os meus alunos do sexto ano, no quinto ano eles estavam, sim, com produção textual, mas em casa. Então, de resgatar isso foi algo bem desafiador. Começamos também de maneira remota. Então, acho que é um trabalho que teve muitos desafios. E que bom que a gente conseguiu, então. Ainda estamos, né? No meio da pandemia. Mas que bom que a educação sobressaiu. Que, de alguma maneira, ela encontrou o caminho de não parar com a pandemia. Sim. Só uma leitura sua também sobre esse momento que nós estamos vivendo e que nós vivemos. É claro que nós vamos ter, eu não diria uma sequela, mas vamos ter perdas no futuro com o que foi o ano passado, com o que foi esse ano também, com relação à educação, né? Porque a gente sabe que as plataformas virtuais ajudaram muito, mas o virtual, ele é importante, mas ele nunca supera o presencial. Educação precisa ainda, sobretudo, para as chamadas séries iniciais, o chamado olho no olho, me parece... Não sou professor, mas me parece que faz diferença, né, professora? Sim, o contato, estar na sala de aula... Porque, às vezes, a gente já... Vou explicar o conteúdo de maneira virtual. O meu aluno não está ali para interagir. Eu não estou vendo a expressão do rosto, se ele está entendendo, se ele não vai entender. Ou se ele está viajando, né? Então, estar em contato com eles, a gente cria uma ligação, que mais do que professor, a gente se torna amigos. Então, a gente sabe quando... Tem vínculos, vínculos. Isso faz toda a diferença. Ter vínculo com quem está ali em sala de aula faz toda a diferença. Sim, vai um tempo até a gente retomar tudo o que ficou para trás. Então, 2021, sim, vai terminar muito melhor do que 2020. Mas a gente sabe que coisas ficaram para trás. Sim. Não só de conteúdo, mas... Questão de hábito mesmo, de leitura, de escrita. Muita coisa ficou para trás. E a gente vai, acho que por alguns anos ali, tendo que trabalhar para voltar, né? Com certeza. Voltar mais forte com a questão da educação. Não restam dúvidas. Para concluirmos, eu sei que professor de língua portuguesa sempre faz tudo para que a gente tenha produções de textos, enfim, ou interpretação, ou que os alunos consigam escrever bem. Qual é o sonho de uma professora de língua portuguesa? Como lembrou. Qual é o sonho de uma professora de língua portuguesa com os seus alunos? Que os alunos saibam escrever bem, saibam se posicionar, possam produzir bons artigos, bons textos? Acho que é fundamental, que nos deixa muito felizes, sim, é enxergar eles no hábito da leitura. Então, quando o aluno vem e mostra a prof, estou lendo esse livro, estou gostando, eu indiquei para o meu colega, é algo maravilhoso. Na parte da escrita, quando eles conseguem se posicionar, quando eles trazem as ideias deles para o texto, sim, a gente sabe ali que a questão da ortografia é importante, mas quando eles trazem uma ideia... E ao mesmo tempo trazem a criticidade, ou seja, são críticos, não é crítica por crítica, mas argumentam essa criticidade, eu acho muito importante isso. Quando eles conseguem se posicionar, quando eles percebem qual é a opinião deles, e de que maneiras eles vão expor a opinião, então é algo muito importante. E o sonho, eu acho que eu estou vivendo ele, que é ganhar a Olimpíada. Sim, com certeza. Professora, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Serra. A terça-feira foi de muitas entrevistas, né? Foi. Rádio, TV e companhia limitada, né? Mas é um prazer, né, para a gente divulgar algo bom na área de educação, é um prazer divulgar, sim. Com certeza. Parabéns, leve os parabéns mais uma vez para a Escola Santa Cruz, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz de Nova Milano, também a toda a direção, aos professores, aos alunos, e parabéns para a nossa comunidade de Farroupilha, porque é o que eu brincava lá no início do programa, da onde? É de Farroupilha, qual escola? É de Nova Milano, é nosso. Então, que esse sentimento de pertença seja bastante evidente na nossa vida. Obrigado, professora, parabéns. Eu que agradeço. Obrigado. Professora Joelma Inês Casa, professora de Língua Portuguesa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz de Nova Milano, ela participou do concurso, ou melhor, da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, foi selecionada na etapa escola, depois houve a etapa município, após a etapa Rio Grande do Sul, depois a região sul do Brasil, e chegou lá no Sertame Nacional, e também foi reconhecida, eram 16 finalistas na categoria Memórias Literárias, e a professora Joelma ficou entre as quatro premiadas, porque eram quatro premiações para cada categoria. Então, é mais um prêmio para a nossa educação em Farroupilha, para a nossa comunidade, é fruto da Secretaria de Educação, é fruto dos professores, é fruto das escolas, é fruto da comunidade escolar, é de todos, é da comunidade de Farroupilha. Então, parabéns mais uma vez à professora Joelma. Eu quero encerrar o programa também, mandando um forte abraço, eu sei que ela nos acompanha, e eu vou passar lá para tomar um café, só no ano que vem, para a dona Inês Casa, ali do bairro Nova Vicenza, eu sei que ela acompanha a nossa programação também, a gente comentou aqui, antes de começar o programa, alguns episódios com a Itália, vividos com a Juliana Casa também, então, do que era aquela época, a dona Inês, eu tenho um carinho muito grande por ela, parabéns pelas filhas, tem a Juliana, tem a... Joelma. Joelma e a... Josiane. Josiane, é tudo com J ali, e todas elas têm, todas elas têm o nome depois, o nome tem Inês, é para não esquecer o nome da mãe, né? Com certeza, chegamos ao final do nosso programa, voltamos a fazer o uso da nossa máscara, afinal de contas, a pandemia não terminou ainda, e viva a educação de Farroupilha, Farroupilha tem a professora, tem uma das professoras campeãs, da língua, da Olimpíada Brasileira, da língua, ou melhor, da Olimpíada Brasileira, da língua portuguesa, é nossa também, professora Joelma, um grande abraço, até mais. Abertura e Abertura e Abertura, Obrigado.